Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Polo Industrial de Manaus registrou faturamento de 36,96 bilhões nos primeiros cinco meses do ano. Em razão da pandemia do novo coronavírus que atingiu o pico da capital amazonense em maio e levou várias indústrias a suspender ou reduzir as atividades. O resultado foi de 11,66% inferior ao mesmo período de 2019. Conforme os levantamentos realizados pela equipe técnica da SUFRAMA, junto às empresas do PIN, nos meses de abril e maio, apenas 20% das empresas continuaram normalmente a produção. Cerca de 30% das empresas paralisaram totalmente suas atividades no período de abril e maio e as demais reduziram a produção em algum nível. Em relação aos empregos, o PIN registrou 85.451 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados no mês de maio, o que indica um descréscimo de 3,80% em relação a maio de 2019. A média de janeiro a maio é de 90.272 trabalhadores. De acordo com a superintendente da SUFRAMA, Algazir Pouze, relatou que mesmo diante do cenário desfavorável, a média de empregos continuou no patamar de 90 mil, demonstrando o compromisso das empresas aliada à eficácia do pacote de medidas tomado pelo governo federal para reduzir os impactos do novo coronavírus. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier.